Muito bem, muito bem, legal, bacana demais, Telecena Prêmio Casa, valendo uma casa, hein? Vamos lá então, sorteio valendo uma casa, sorteio de 21 de outubro de 2018, a sequência 4741-345, vamos lá então, valendo mais casas na Telecena. Telecena Show de Prêmios Primavera 2017, sorteio em 16 de setembro de 2018, o título, a numeração 4780104, 4780104, Telecena Independência 2017, sorteado em 12 de agosto de 2018, a numeração 3002606, 3002606, voltou 18, 19, 20, ponto Telecena de Paz 2017, valendo uma casa, sorteio em 8 de julho de 2018, o título número 2630254, 2630254, 5 anos, salários garantidos, Telecena de São João 2017, sorteado em 3 de junho de 2018, o título com a numeração 4965185, 4965185, Telecena Mães 2017, 4,5 milhões, sorteado em 22 de abril de 2018, o título 3813371, 3813371, Páscoa, Telecena de Páscoa, sorteado em 18 de março de 2018, o título 4219266, confira seu título, 4219266, 4 milhões e meio. Muito bem, vamos para a próxima Telecena, essa última foi a Páscoa 2017, Carnaval 2017, mais de 40 mil ganhadores, sorteado em 11 de fevereiro de 2018, o título é a numeração 5, 5, 4, 1, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 1, 5, 4, 5. E finalizando, a Telecena no novo 2017, valendo uma casa, sorteio em 7 de janeiro de 2018, o título com a sequência 3173637, título, numeração 3173637, Telecena no novo 2017, sorteado em 7 de janeiro de 2018. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui direto do canal do Comandante, lembrando que você pode estar acessando o site da Telecena, e pegar todos os detalhes. Até o próximo vídeo, aqui direto do canal do Comandante. Comandante, é Miguel!